Mas me diga uma coisa, você tem uma história que vem de pureza, que é um poste que caiu em cima de uma casa, né? Como é que aconteceu isso, hein? Pessoas feridas, né? Quais as informações que você tem sobre esse acidente, né? Que aconteceu, portanto, em pureza, meu amigo Ranilson Oliveira? Exatamente, Mário. Era a madrugada de ontem, por volta das duas horas, da madrugada de sábado para domingo, quando chovia bastante lá na região de pureza, assim como praticamente Natal e toda a região metropolitana, quando a água da chuva, né, que escorria da parte alta, foi cavando, cavando o poste, de repente o equipamento, né, a estrutura tombou em cima de uma casa, o poste com o transformador e tudo. Houve uma explosão e um princípio de incêndio. Parte da estrutura caiu em cima da cama de um garoto de 10 anos, que acordou atordoado sem saber o que estava acontecendo. Houve momentos de correria, de medo, né? Os moradores, bastante aterrorizados, saíram para tentar retirar o garoto de lá de dentro e também salvar a própria vida. Vizinhos se mobilizaram para ajudar lá e, graças a Deus, o menino de 10 anos sofreu apenas ferimentos leves, na cabeça e também nas pernas. Uma equipe, né, do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas para chegar à localidade, lá na zona rural do município de Pureza, havia uma ponte e, por isso, o caminhão do Corpo de Bombeiros não teve como chegar lá. Somente através, né, da ajuda de veículos, de populares, foi possível os agentes do Corpo de Bombeiros chegarem até lá e isolarem a área e aguardarem a chegada de uma equipe da Companhia Elétrica do Estado, que rapidamente chegou ao local e cortou, suspendeu o fornecimento de energia elétrica lá na região. Já no começo da tarde, o equipamento foi retirado e ficou lá o prejuízo. A Companhia Elétrica deverá, sim, reparar esses danos provocados aí a essa família, pelo menos essa informação que nós temos lá de testemunhas. Mas, graças a Deus, o garotinho que foi levado para o hospital lá da cidade de Pureza já está em casa, já recebeu alta e não corre risco de morte. Além disso, os parentes, agora o pai do garoto, né, que mora nessa casa, a mãe dele mora em um outro imóvel, agora ele está sob os cuidados da mãe enquanto se resolve aí essa situação de reforma, de reconstrução do que foi danificado durante o final de semana com esse incidente inusitado, digamos assim. Um posto de alta tensão com o transformador e tudo cair em cima da casa. E, por sorte, uma parte da parede não caiu sobre a criança ou sobre outras pessoas que estavam lá, mas, graças a Deus, que deu tudo certo e agora o garotinho está são e salvo sobre os cuidados da mãe, Mário César, esse é o Patrulha da Cidade, eu volto com você. Eita, muito obrigado, Ranilson Oliveira, ao vivo, Ranilson Oliveira, para cima, no programa de maior audiência desse estado, meus amigos telespectadores.